Gabriel, o Gabriel tá com dengue aí, tá meio dengoso. Tá com fissura. Piriri brabo mesmo. Será que é fissura? Será que é o mesmo problema do nosso cinegrafo? Isso aí, Rocine. Tá aqui o CP, o Raimundão e o Tite. Olá, Rocine. E aí me lembrou a história de uma mulher que tinha ficado viúva três vezes, não aguentava mais apanhar de marido, tinha um problema sério, e aí botou um anúncio, né, no jornal Tribuna, botou lá um anúncio dizendo o seguinte, preciso de um marido que não me bata, não fuja de mim e seja bem dotado. Opa. No outro dia, a campanha tocou, a campanha tocou, plim, dom. Ela abriu a porta, tava lá um cara sem os braços, sem as pernas, aí ela olhou e disse, meu amigo, o que é que o senhor está fazendo aqui? Está querendo que eu lhe dê alguma esmola? Ele disse, não, de jeito nenhum, vim pelo anúncio do jornal. Ela disse, mas como é que eu vou adivinhar que o senhor preenche todos os requisitos que eu coloquei no jornal? Ela disse, olha, bater na senhora eu não vou porque eu não tenho os braços. Fugir da senhora eu não vou porque eu não tenho as pernas. Ela disse, como é que eu vou saber que o senhor é bem dotado? Você acha que eu toquei a campainha com o quê? Nem a falta de braço pode... Impede. É, deixar você sem vida, né?